E é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefão do Literário e hoje eu vim falar sobre o livro O Ano que Você Semeia, de Andy Thomas. Eu já vou logo dizendo que eu comecei o ano muito bem. Foi a minha primeira leitura de 2018 e, gente, que livro! A gente vai conhecer a história de Star, que é uma jovem ali dos seus 16 anos, mais ou menos. E ela é uma jovem negra que tem uma convivência com muitas pessoas desde sua infância e tal, pessoas negras também, mas ela estuda na escola de brancos. E aí, um belo dia, ela está saindo de uma festa com um amigo de infância dela, que ela não vê há muito tempo, eles são parados pela polícia e um policial branco acaba matando esse amigo. Então temos aqui uma história que vai se desenvolver em cima de um processo em que uma jovem negra está meio que indo contra a versão de um policial branco. Preciso dizer que é uma treta grande? Não preciso, né? Porque, enfim, a gente vai ver muito essa questão de como a mídia vai trabalhar isso, como as pessoas mais próximas vão encarar, tanto negras como brancos. É um livro que é um tapa na cara, digas de passagem. E eu vou falando que o primeiro motivo, que, assim, eu acho que esse livro é muito importante, é justamente esse tema, essa discussão, que a gente sabe que é uma discussão muito próxima da realidade da gente, que a gente, de vez em quando, surge em uns casos mais polêmicos, mas que é uma coisa, acredito eu, que acontece diariamente, né? E muitas vezes a gente nem tem conhecimento. Então é uma temática muito importante de ser debatida. Segundo ponto é justamente esses pontos de vista diferentes abordados. A gente tanto vai ver estar falando, né, como primeira pessoa, dela descrevendo como tudo aconteceu, e ao mesmo tempo a gente também tem conhecimento de pessoas brancas, o que elas acham sobre isso, né? Vai girar um pouco em torno daquilo, Ah, mas provavelmente um negro da periferia provavelmente estava envolvido com droga, então vai que a morte dele tem alguma coisa a ver com isso. E muitas pessoas falando que isso não justifica, e aí a gente também conhece um pouco da família dele, e aí esses pontos de vista ajudam a gente a, meio que, refletir e formatar um pouco a nossa ideia acerca de tudo isso. O terceiro ponto muito importante é a própria narrativa da autora. Apesar de ser seu primeiro livro, é uma leitura muito fluida, assim, muito atual. Tem muita sua linguagem um pouco também de internet, de o que que os jovens estão fazendo, e Tumblr, e essas coisas do tipo. Uma leitura muito próxima, assim, você consegue que ela caminhe muito rapidamente, eu acredito que muito por isso, porque você se vê muito próximo daquilo. Diante de tantos pontos de vista, né, e toda essa linguagem mais próxima, eu acredito que é um livro que, ele gera um sentimento muito grande de empatia. primeiramente com o Insta, né, porque a gente vai conhecer mesmo o ponto de vista dela, depois com a família, com as famílias, na verdade, porque a gente também tem uma família delas muito unida, e a gente vai conhecer os pontos de vista, entender mais facilmente cada um desses personagens. Existe também muito uma reflexão sobre como é que jovens podem entrar nesse mundo das drogas, que muitas vezes, não é nem porque, sei lá, eu acredito que poucas pessoas tenham essa opção de falar que eu quero ser um traficante de droga, porque não faz sentido na minha cabeça, enfim. Mas é muito da gente também perceber que muitas vezes é um sistema, né, que já é muito, assim, determinado, sabe, muito enraizado na cultura, e também é muito aquela coisa de falta de oportunidade, né, em muitos contextos, e é muito complicado a gente discutir sobre isso, e a gente conseguir ver que realmente, em muitos casos, é meio que uma falta de opção, e, sei lá, às vezes é uma pessoa que precisa ajudar a família, às vezes é uma pessoa que tem alguma dívida com algum traficante, enfim. São inúmeros motivos que, muitas vezes, quem tá longe não consegue perceber. E aí, esse livro, ele justamente consegue trazer essas opções e faz a opção refletir, tipo, muitas vezes a história não é muito como parece, porque, afinal de contas, toda a história, ela tem duas versões, né, no mínimo. Quinto ponto muito importante, na verdade, existem muitos outros, mas o cinco que eu quis trazer aqui, o último, é sobre as críticas em relação a piadas racistas. Tem personagem que faz esse tipo de coisa e fala Ah, mas é humor, eu estou só brincando. Ah, mas vocês também levam tudo muito a sério, o mundo está muito chato hoje em dia. E, assim, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, porque, enfim, eu nunca sofri preconceito, mas eu tenho plena consciência de que o racismo existe, e eu acho que eu não sou ninguém pra estar determinando quando ou quando um negro pode ou não se sentir ofendido. A gente tem que ver a questão do contexto, as pessoas, elas têm vivências próprias, e eu não sei o que é sofrer preconceito diariamente. Eu não tenho como chegar e determinar e falar que, ah, você está fazendo um drama, porque eu estou só fazendo uma piada, meu querido. Esse livro fala muito disso também, e foi uma coisa que, em muitos momentos, me fez refletir sobre algumas ações que eu já tive também. Tipo, caramba, eu não deveria ter falado aquilo. E foi muito, muito, muito massa nesse sentido da pessoa. Logicamente que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, né, sempre a pessoa tenta, mas pra quem está com essa ideia e uma cabeça um pouco mais aberta de tentar entender o outro lado da história ou das pessoas, é um livro que faz se refletir muito e de uma maneira leve e de uma maneira muito massa, assim. Você refletir e falar, caramba, pode crer, eu não devia ter falado aquilo. E a partir de agora, vou tentar ser uma pessoa melhor. Então foram os meus principais pontos. É um livro que, inclusive, foi muito favoritado por vários booktubers no ano passado. Realmente, assino embaixo, vale muito a pena ser lido. É um livro que é escrito por uma autora negra, diga-se em passagem, sobre uma protagonista negra. Então, é pra essa atividade, assim, de qualquer coisa. Muito importante a leitura. Quem tiver a oportunidade de ler, quem quiser comprar, inclusive, já pode comprar, porque eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, falando sério, é uma leitura que vale muito a pena. Com certeza, assim, uma das melhores leituras desse... Tá o quê? Tá no início do ano, mas já tô dizendo que é... Com certeza, uma das melhores leituras de 2018. Será que vocês tenham gostado? Se gostaram, dê um like. Se você já leu, aí você já deixa embaixo, dizendo o que você achou. Que a gente já conversa sobre isso. Siga a gente em todas as redes sociais. E fica ligado em tudo que acontece aqui no Elifão do Itaral. Valeu! Eu não sei falar o Elifão do Itaral. Sabe não, né? Não sei se é pra isso. Essa bicha não rouba hoje, não, né? Rouba!